Cadê? Eu ajudo Eu não vou ser encarar fora Tá vendo? Acredito Cadê? Eu não vou ser encarar fora Cadê o que? É Você vai ter a boca na moto? Você vai ter a boca na moto? Onde? Onde? Onde foi que você vai ter a boca? Cadê? Cadê? Cadê a boca na moto? Cadê? A moto bricou? Cadê? Cadê? Eu foge E agora? Tá doendo? Ou já sarou? Já sarou? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos lá.